Estreia amanhã, no Teatro José Maria Santos, aqui em Curitiba, o novo espetáculo de Leonarda Glick. Numa irreverente montagem, The Mango Tree traz diferentes arquétipos do feminino em três personagens que se encontram para uma festa. Não faz a ponta muito grande. Faz do jeitinho que eu te ensinei desde criancinha. Mamadora de balotinha. No ensaio, as atrizes já mostram um pouco do espetáculo irreverente. Elas acertam os detalhes para a estreia de The Mango Tree, comédia de Leonarda Glick, em Curitiba. É um texto da Leonarda Glick, que ela fez essa primeira escrita em 2004. E aí ficou tentando fazer essa montagem, mas o momento chegou, que é agora. Então, ela revisitou esse texto, atualizou algumas coisas. Ele é muito inspirado no teatro do absurdo, nos textos de Onesco. Então, ele não tem uma sequência cronológica de começo, meio e fim. A trama conta a história de pessoas com personalidades distintas. Elas se encontram para preparar uma festa que nunca acontece. Um texto divertido e que traz reflexões. Vão acontecendo situações com as personagens extremamente absurdas, mas que vão discutindo esse universo da mulher, esse universo do feminino, dessa construção social da mulher. Na peça, três mulheres diferentes discutindo um tema essencial, a importância do papel do feminino na sociedade contemporânea. As referências que a gente traz dessa construção das mulheridades nessa nossa sociedade, olhando um pouco para a década de 90, para as referências de música, para as referências de novela, que eram as revistas. E aí a gente tem temas sobre beleza, o patriarcado, as questões implícitas de gênero, os preconceitos que são infiltrados no cotidiano nosso e que a gente fala sem perceber. Então, essas personagens se permitem falar para que o público tenha esse olhar e fale, Será que eu falo isso também? Que lugar é esse que eu habito dentro da sociedade? Qual é a política que eu exerço dentro da sociedade? A estreia é nesta quinta-feira, 5 de setembro, e a expectativa para o contato com o público é grande. Eu estou louca para encontrar esse público, que é esse povo de Curitiba, que eu gosto, que eu já me relaciono há muitos anos e para mim também é um momento novo. Eu já fiz alguns monólogos, eu já fiz teatro infantil, mas nesse formato, essa comédia, é um formato novo para mim, então eu estou ansiosa para ver como é que o público vai reagir, como é que eu vou me encontrar com essas pessoas. E Olga, você está morando sozinha?